Chegaram vários pacotes da alegria aqui em casa, vou abrir todos com vocês aqui agora. Tem coisa aqui que eu nem vi ainda, vou abrir aqui junto com vocês pra ver como que é. Expectativa versus realidade também, vou provar tudinho no corpo pra gente ver se vale a pena. São todas peças de verão porque tava fazendo muito calor, então eu falei, gente, preciso de roupinhas frescas e confortáveis pra usar no dia a dia. Então vim aqui mostrar pra vocês as minhas escolhas lá da Shein, espero muito que vocês gostem muito do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, seja muito bem-vinda, tá bom? E bora lá assistir esse vídeo, gente! Tô muito animada. Só pra começar, vamos contar quantos sacos tem aqui pra gente poder abrir juntas. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 saquinhos, gente. Então vamos lá, eu vou começar por esse daqui, que é um packzinho de blusinhas. Eu estava assim, gente, esse pedido aqui, deixa eu já explicar pra vocês, foi do ano passado, em dezembro. Lembra que tava aquela onda de calor, que ninguém tava aguentando, tipo, eu abri meu guarda-roupa, gente, e parecia que eu não tinha roupa, meu marido ficava bravo que eu falava que eu não tinha roupa. Mas realmente, gente, eu não tinha roupa, tipo, os meus croppeds, eu tinha parado de usar cropped, então eu tinha só algumas blusinhas e tal, e eu não tinha roupinhas fresquinhas pra ir ali, sabe, rapidinho no parque, ou ali no shopping, ou ali no mercado, ou ali, sei lá, fazer alguma coisa. Então essas peças eu escolhi por causa dessa necessidade, tá? Lembrando que a gente tem cupom de desconto da Achei, vou deixar aqui pra vocês. Peças que estão na promoção, gente, ou oferta relâmpago, se eu não me engano, agora não tá aplicando o cupom, então vocês tem que pegar as peças e ver se tá aplicando, tá bom? Aí eu vou deixar pra vocês, gente, eu achei esse packzinho, que eu falei, meu Deus, se eu fosse comprar aqui no Brasil esse pack aqui de blusinhas, com certeza sairia super caro, então eu peguei essas três aqui, que eu tenho certeza que eu vou usar muito, inclusive eu já usei essa verde aqui, porque ela é maravilhosa, então são três blusinhas que vieram, tá? Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó, gente, veio essa rosa, olha que cor mais linda, eu amo essa cor. Fica linda demais, então assim, lá tem várias cores que combinam com você, com o seu tono de pele, você pode escolher. E olha essa qualidade, gente, sério, eu tô assim, admirada com a qualidade do tecido, é maravilhosa. E vocês não reparem minha unha, gente, que não deu tempo de fazer minha unha, ou fazer a unha, eu gravava esse vídeo, né? E aí veio a rosa também, olha que linda essa rosa. Eu pedi tudo tamanho P, tá, gente, pra mim, que eu acho que fica melhor. E olha essa qualidade, meninas. E assim, apesar de parecer que é quente esse tecido aqui, é muito fresquinho, tá? Então não faz calor, podem ficar despreocupadas. Também pedi esse tom de verde, lá tem tons neutros também, caso você queira tons neutros, né? Eu quis esse tom de verde aqui, esse tom de colorido, porque eu acho que é mais verão, então fica lindo. Então não dá pra você usar com short, com calça jeans, com saia longa, vai ficar lindo de qualquer jeito. Bora experimentar, vou experimentar aí pra gente ver como que fica no corpo, se realmente veste bem e se vale a pena. Primeira peça, essa verdinha, gente, olha que linda que ficou no corpo, maravilhosa. Não é quente, é super fresquinha. Tecido de milhões, se não quiser, sim, pode dobrar pra virar crópede, né? Se vocês quiserem, mas eu gosto mais assim. Ó, gente, mais compridinha, né? Mas o crópede deixa a gente mais magra, né? Olha, gente, o crópede dá uma emagrecida na pessoa, né? Mas, ó, linda demais, amei. Agora eu vou colocar as outras cores pra vocês verem também como que fica. Ah, gente, eu sou assim, eu gosto de ver todas as cores no corpo. Tem gente que pega três, mostra só uma e eu fico, ah, por que que ela não mostra as outras? Dá trabalho pra me dar, dá. Mas eu gosto de ver, aí você já deixa o like, eu vou se meter a todas pra você ver, tá? As quartas usamos rosa, então tem que ter uma rosinha pink. Mesma coisa, se quiser usar como crópede, pode usar. Linda também, maravilhosa, né? De milhões. A rosinha aí pra vocês verem como fica no corpo, ó, estica. E essa daqui é a P, eu acho que serve até numa pessoa de M, gente. Olha só, tampa aqui, ó, essas gordurinhas que a gente tem aqui debaixo do braço, ó. Pega tudo, fica perfeita no corpo. Maravilhosa, nota mil. Ai, gente, olha que mega rosinha, muito linda. Estica também, todas iguais, tecido impecável. A única coisa que eu não entendi é o lado, porque eu acho que dá tanto pra vestir, dá pra vestir dos dois lados que fica igual, ó. As costas com o que fica, né? Mesma coisa, gente, tão lindadinha demais. Nossa, um chamego, gente. Vamos, então, pro próximo pacote, que é esse daqui, dessa marca, Shein X. Shein X, gente. E esse vestido, eu fiquei simplesmente encantada por ele, porque uma menina tirou uma foto com ele lá e avaliou. Aí ela tava com um sandálio dourado, assim, uma bolsinha dourada. Eu achei coisa mais linda. E, gente, faz tempo que eu não pego, tipo, roupa de alcinha, mas ultimamente eu tô sentindo tanto calor que eu tô querendo só usar a roupa de alcinha. Eu acho muito mais fresquinho também. E eu acho que também, que por eu estar com o cabelo com esse estilo aqui, né? Mais chanel, né? Que vocês viram que eu cortei. Eu acho que quando a peça mostra um pouquinho mais o colo, né? A roupa mostra um pouco mais o colo, eu acho que valoriza mais o cabelo. Quando tampa muito, já eu acho que fica um pouco estranho. Quem tem um corte assim, gente, também se identifica comigo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aí eu achei esse vestido a coisa mais linda. Porém, eu não contava que ele ia ser tão curtinho, gente. Eu achei ele um pouco curto. Eu pensei de usar ele com um blazer rosa por cima pra disfarçar quando eu quiser usar pra ir jantar num restaurante à noite, assim. Meu marido, se eu quiser sair, eu coloco. E ele é muito vibes do verão, gente. Muito lindo. Ó, ele é assim, tá vendo? De alcinha. Não sei se aqui vocês vão conseguir ver a beleza desse vestido. A saia dele é assim, gente. Olha, toda preguiada. Atrás ele é costas pelada. Então, quem não gosta, pode colocar um blazer por cima também. Que fica lindo. Eu vou usar dessa forma. E atrás ele amarra aqui. Ah, gente, só dá pra ver mesmo no corpo. Então, eu vou colocar no corpo pra vocês verem como que fica. Mas eu tô surpreendida pela qualidade e o tanto que ele é lindo, gente. É dessa marca Shein X, tá bom? Então, bora experimentar aí pra gente ver como que fica no corpo. E esse vestido é a coisa mais linda desse mundo, gente. Pena que ele é um pouquinho curto pra mim. Mas, como eu falei, eu vou tentar usar ele com blazer rosa por cima. E aí, gente, também não dá pra usar sutiã. Tem que usar sem ou colocar o tampa, né? O negócio pra tampar. E aí, dá pra ajustar essas alcinhas que tem o regulador aqui. Mas, gente, olha que lindo esse vestido. Ele é muito lindo. Eu disse assim, se ele fosse, assim, os quatro dedos mais compridos, eu tava assim... Meu Deus, que perfeição. Mas ele é muito lindo, ó. Ele amarra atrás. Vou virar aqui as costas pra vocês conseguirem ver. Tá vendo? Ele amarra, porque eu não amarrei direito, né? Mas ele fica assim. Aí, aqui, ele tem um elástico, ó. Como vocês podem ver também. Então, não fica apertado, não fica incomodando. Ele é muito, muito lindo. Bem verão também, gente. Às vezes, você quer ir num restaurante à noite, né? Fica calor pra caramba. Aí, você vai no restaurante à noite, você coloca uma rasteirinha, uma bolsinha. E tá chique, gente. Aí, se tiver um pouquinho fresco, pode colocar o blazer. Eu vou colocar o blazer rosa que eu tenho aqui. Vocês não falam se vocês acham que vai ficar bom. Porque senão eu nem uso, gente. Não vou pagar mico, não. Eu tenho esse blazer aqui da Shein, que eu recebi deles. Quando começou minha parceria com eles, já tem bastante tempo. E ele é muito lindo. Olha só, gente. Eu achei que ficou bom, né? Mas ainda não vai tampar. Por ele ser bem curto. Mas, acho que dá uma disfarçada, ó. Eu acho que vou usar com calçado baixo também. Porque se usar com calçado de salto, não vai rolar. Então, eu gostei bastante até com esse blazer aqui. Achei ele ficou bonito. Ficou bem verão, assim. Às vezes, quer ir no shopping, algum lugar assim. Eu gostei. Aí, tem que usar com shortinho por baixo também, né? Mas aí, gente. Comenta se vocês gostaram desse vestido, se vocês comprariam. Eu vi lá que a menina, mais ou menos da minha altura, assim, ela comprou o M. Se eu pudesse trocar, eu trocaria pelo M agora. Pra ver se ele fica um pouquinho mais longo, tá? Porque eu achei ele um pouquinho curto. Mas comenta aqui se vocês acham que tá muito curto. Acha que dá pra usar ou não? Onde que dá pra usar esse vestido? Comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião sua, tá? Tava reparando aqui antes de tirar ele do corpo. Gente, ele é tão praiano, né? Que ele tem essas penas na estampa. Tem um sol aqui também. Um solzinho. Ele é muito vibe verão, gente. Ele é muito maravilhoso. Muito perfeito. Eu amei demais esse vestido, gente. Ele é muito, muito lindo. Próxima peça também. É um vestido muito lindo lá. Tem de alcinha. Inclusive, eu já usei ele. Eu postei pra vocês no vídeo. Se arrumam comigo. No último vídeo que eu postei. E ele é muito lindo. Só que eu acho que vocês não conseguiram ver direito a beleza desse vestido. Ele é assim, gente. Olha que coisa linda. Eu vou deixar todos os preços aqui. Como eu sempre faço, né? Pra vocês verem. E olha só que lindo. Nossa, até que cheiro do meu perfume. Que eu usei. Eu usei o... Qual foi, gente? Ele Z. Nossa, que cheiro muito bom dele Z. E aí, ele é bojo aqui na frente. Eu gosto de bojo. Particularmente, gosto de vestido de bojo. A alcinha amarra. Então, fica essa coisa mais romântica. Mais delicada. Belíssimo, né? Aqui do lado, ele tem um zíper. Então, facilita muito. E ele é midi, gente. Ó. Tem essa fenda aqui, que eu acho linda. Quem quiser fechar a fenda, pode dar um pontinho aqui. Mas eu acho que vai arrancar um pouco da beleza dele. Por ele ser mais justinho. E eu achei lindo. O preço dele também vai estar aqui na tela pra vocês verem. E é uma roupa, assim, gente, que tem que ter, sabe? Atrás aqui, ó. Ele tem um elástico. Então, assim, facilita muito na hora de vestir. Né? Bem tranquilo. E eu peguei tamanho S pra mim, gente. Eu tô pesando, acho que uns 60 quilos. Peguei tamanho S. Porque eu prefiro, tá? Porque senão eu acho que fica muito grande. Então, bora experimentar aí pra gente ver como fica. Esse azulzinho aqui, sem dúvida, gente. É um dos meus favoritos. Porque ele é muito lindo. Ele é, assim, ó. Então, a cara do verão, eu achei ele bem comportado. Apesar dele ser bem de alcinha, assim. Ele é bem longuinho, assim. Tem essa fenda. Mas que eu acho que não fica tanto, assim. Eu até usei ele pra ir no culto. Eu coloquei um blazer branco por cima. Mas eu achei que ficou lindo, gente. Olha só atrás. Eu acho que ele deixa a gente, assim, mais magrinha. Dá uma disfarçada. E eu não tinha colocado com essa espadrilha aqui, ó. Essa sandália. Eu acho que ficou perfeito. Acho que casou super com essa espadrilha. Ficou lindo demais, gente, no corpo. Eu amei. Muito fresquinho. Então, tipo assim, se tá muito calor. Vai com ele que vai dar certo. E olha só o busto aqui dele, né. Olha como que veste bem. Fica maravilhoso, gente. Eu tô apaixonada por esse vestido. É perfeito demais. Eu acho que vale super a pena. Eu super compraria mil vezes. Porque, nossa, eu amei. Próxima peça. Eu peguei esse vestido aqui também, gente. Ele é bem verãozinho. Não sei se ele vai ficar curto em mim. Vamos ver como que vai ficar. Mas ele é uma cor que eu tô amando usar agora no verão. Pra gente que tem um cabelo preto, assim, quem tá morena, a gente fica a coisa mais linda. Acho que pra qualquer tom de pele, eu acho que tá combinando isso daqui, né, essa cor. Mas ele é muito lindo. A qualidade desse pano, vocês não estão entendendo. É muito boa, assim. Eu acho que é 100% algodão. Então, assim, você não vai passar calor de jeito nenhum com esse vestido. Eu tô lembrando agora... Agora... Tô falando meio embolado. Tô falando rápido. Tô lembrando agora, gente. Que eu peguei esse vestidinho aqui pra me usar na praia. Que eu ia viajar, mas não chegou a tempo. Então, olha que lindo, meus amores. Aqui eu acho que vocês não vão conseguir ver direito. Mas ele tem esses babados como se fossem três marias. Mas, na verdade, são só duas marias. E ele é 100% algodão. É da marca Shein VK, gente. Eu tô apaixonada por essa marca Shein VK. Assim, tem os vestidos mais lindos do mundo. Que é uma marca que vende dentro do aplicativo da Shein, né? Pra quem não sabe. Aí ele amarra aqui no pescoço, gente. É pelado e atrás ele tem este elástico. Altíssima qualidade. O preço é justo por ele. E ele é lindo. Agora eu tenho que ver no corpo, né? Pra falar pra vocês se eu gostei ou não. Mas eu vi lá as meninas experimentando. Eu gostei bastante das fotos. Então, minha dica pra você, né? Que nunca comprou na Shein. Antes de comprar, é muito bom você verificar, né? Os comentários das pessoas que já compraram. Porque lá tem a foto que as meninas colocam no corpo. Elas falam se você deve pedir um tamanho maior ou um tamanho menor. Mas eu sempre confio, gente, no meu taco, no meu tamanho. E dá certo, tá? Então, é muito bom vocês avaliarem os comentários delas. E as fotinhas lá que elas postam embaixo. Dá pra vocês verem e imaginar como fica no seu corpo. Por exemplo, se você é mais gordinha, dá pra ter uma inspiração ali. Se vai servir, né? Se você for um pouquinho mais cheinha. Se você for muito magrinha. Se o XS vai ficar bom, se vai ficar largo e tal. Se você pode pegar o P. Então, é muito legal vocês conseguirem olhar lá os comentários. Pra vocês avaliarem se realmente vai ficar boa a compra, tá? Pra acertar e não errar. Amiga do céu, eu não dava nada por esse vestido aqui. Eu achava que ia ficar cursa. Eu não achava que iria me vestir bem. Mas eu amei, gente. Muito fresquinho. Não precisei colocar, né? Olha só, gente. Que lindo que ele é. Ele é muito lindo. Tem dele no preto. Tem ele várias cores. Nossa, eu tô assim encantada por ele. Achei lindo. Deu uma bela disfarçada aqui naquela barriguinha indesejada. Ele é mais rodadinho assim. Eu não gostava muito de... Teve uma época que eu fiquei um bom tempo sem usar a roupa assim. Mas agora eu tô gostando mais desse estilo. Gente, eu amei. O que vocês acharam? E também dá pra usar ele. Em vez de você amarrar assim, como eu amarrei no pescoço. Você pode só amarrar aqui. Fica lindo demais, gente. Nossa, eu amei. Tô apaixonada. Deixa eu apertar aqui pra vocês verem. Ó, o tecido, gente, é maravilhoso. É um algodão bem grosso. Bem gostoso. Também precisa ser passado, né? Eu não passei. Mas se passar ele vai ficar mais bonito também. Eu tô um pouquinho engomadinho assim. Mas eu acho que quando eu lavar também vai ficar melhor. O que vocês acharam, gente? Eu amei, ó. Atrás ele é assim. Tá vendo? Tem esse... Esse elástico aqui. Então facilita na hora de vestir. Não tem zíper, tá? Então não tem zíper. Mas eu amei. O que vocês acharam, gente? Eu amei. Eu tô apaixonada pra esse vestido. Eu acho que eu vou usar muito. Aí eu tô com a mesma papete, né? Que essa daqui eu acho que combina muito, né? Agora no verão, você coloca uma papete. Fica bem confortável. Fica apaixonada. E tipo, se eu achei que valorizou aqui assim o colo, sabe? Por eu estar com esse cabelinho curto. Eu gostei demais. Amei. Qual nota que vocês dariam, gente? Eu dou 10 de 10. Porque eu gostei muito. Bem verão. Bem no estilo do que eu tava querendo mesmo pra usar agora. Nesse calorão, né? Que é bem fresquinho. Olha só, gente. Não dá pra passar cola louca isso aqui, não. Vai ficar bem fresca. E agora vamos pra próxima peça, que é essa saia aqui, gente. Que é linda. Ela é de camurcinha, sim. Mas eu peguei pra usar agora no verão. Também daqui a pouco começa a dar uma esfriada. Já vai ficar mais de boa. Ela foi super bem avaliada. Vi várias influências, blogueiras pedindo ela. Então eu quis pedir também. Essa cor é muito bonita, mas eu me arrependi. Eu acho que se eu tivesse pedido a preta, eu ia gostar mais. A próxima, quem sabe, pra passar a preta, né? Mas olha que linda, gente. Eu não experimentei ainda. Vou experimentar com vocês. Ela é camurça. Tem esses bordados lindos. E eu tô muito na vibe de saia, gente. Eu tô muito na saia, vocês também? Eu peguei pra experimentar com ela. Vamos experimentar com essa blusa branca aqui da Daisy. Ai, eu amo essa marca. Eu sempre peço algo dessa marca. Quando eles mandam pra mim. Então já vamos experimentar junto. Pra gente ver, né? Como que fica. E aí eu peguei esse modelo aqui, que eu achei super elegante. Muito minha cara. Ó, ela é uma blusa assim. Eu não sei aqui, gente, a composição. Mas deve ser algodão com elastano. E não, é viscose. Eu sou péssima. 92% Viscose, ó. 92% Viscose, gente. Essa aqui é a composição. Nossa, minha unha tá horrorosa. É leve. E aí, bora ver aqui como que fica no corpo. Porque ela é linda. Ela é ombra a ombra, assim, ó. Bem molinha. Bem gostosa de vestir. Então vamos experimentar com essa saia. Eu acho que ela é até chique demais pra essa saia. Que essa saia é bem de a de, assim, bem basiquinha. Então acho que vale a pena pegar essas roupas, assim, mais básicas. O dia que a gente realmente usa muito. Meninas, essa blusa aqui, eu confesso que eu achei ela um pouco irritante. No sentido de você levantar os braços. Tipo, vai passar a mão no cabelo. Ela sai um pouquinho do lugar. Mas não é algo que seja desconfortável. Mas eu achei ela linda, gente. Ela é muito linda. Ela é muito elegante, né? O tecido dela é uma delícia. Bem confortável. Bem fresquinho. Muito gostoso. Mas ela é um pouquinho difícil, gente. De manusear. Você tem que usar também como sutiã. Que seja sem alça, né? Pra poder não aparecer, não ficar esquisita. Mas eu gostei muito também. Mas quem tem filho igual eu, assim, pode ser que eu sinta um pouco de dificuldade. De correr até da minha filha pegar ela. Deixa eu ver. Tem que ser um dia que eu vou pra igreja, assim. Que eu vou ficar mais de boa. Verdade, na igreja eu não fico mais de boa, não. Ó, que é assim, ó. Você levanta. No máximo que vai acontecer, ela vai ficar assim, tá vendo? Né, Maria? Vai acontecer assim. Enquanto você for pegar a criança, aí ela vai ficar assim. Aí você vai lá e ajeita. Já saia um mimo. Gente, muito linda a sainha, gente. Me vestiu super bem. Eu achei que fiquei bem slim, assim, bem magrinha com ela. Eu gostei bastante. Vou usar muito. Mas ela é um pouquinho curta, né? Assim, pra quem não gosta. Um pouquinho curtinha. Mas não é algo que me incomoda tanto. Eu comprei mais pra usar no dia a dia em casa, pra gravar vídeo, assim, tal. Mas ela é bem fresquinha, apesar do tecido parecer que é quente, mas não é quente não. Bem gostoso tecido. Agora a gente tem só mais dois pacotes pra abrir juntas. Eu vou deixar o meu favorito aqui por último. Na verdade, eu nem sei se vai ficar bom no corpo. Mas tô falando que é favorito porque eu tava sonhando com esse conjunto. Mas antes, vamos abrir esse vestido aqui? Gente, eu quero pedir vários vestidos desse da próxima vez. Porque é um vestido longo, porém ele aparenta ser muito fresco. E o pano é muito gostoso, porém veio bem amassagado. Então eu vou ter que passar ele pra poder experimentar pra vocês, né? Pra vocês verem mais ou menos. E uma coisa que eu odeio, gente, é passar roupa. Mas de qualquer forma, eu já passo. Daí eu já fico passando na água da roupa quando eu quiser usar, né? Então, gente, esse vestido aqui eu achei lindo nas meninas que estavam vestindo ele. Peguei tamanho P também. É um vestido assim, longo. E aqui ele é assim, gente. Faz tempo que eu não uso esse tipo de roupa. Mas como eu falei, tava um calor insuportável. Então eu quis pegar esse tipo de roupa mais peladinho. Mas eu não sei se eu vou conseguir usar, né? Mas vamos ver. Então aqui, ele é assim. Aqui embaixo no bolso, né? Abaixo ele tem esse elástico. Atrás a mesma coisa. Um vestido longo. E aqui embaixo ele tem essa costura, né? Que deixa ele mais rodadinho, mais aberto. E ele vem bem amassadinho, gente. Eu não sei se é porque eles abriram lá na alfândega. Porque o meu pacote, esse pacote, ele foi taxado. Mas é porque tem mais de 250 dólares em produtos. Então se vocês comprarem, né? Abaixo de 250 reais. Falei dólares, mas é reais. Vocês não vão ser taxadas. Vocês vão pagar a taxa já lá no aplicativo. Não paga aqui no Brasil, tá? Eu paguei porque realmente eles mandaram tudo num pacote só. E aí tem mais de 50 dólares aqui. Deve ter uns 500 reais. Uns 700 reais em roupa. Sei lá. Não sei quanto que tem aqui, gente. Eu não faço ideia. E aí vamos experimentar esse vestido lindo com a rasteirinha. Já tô imaginando ele, gente. Ele é muito vibes praia também. Coisa mais linda desse Brasil. Brasil? Então vamos experimentar. Não sei se eu uso meu cabelo pra esse lado. Ou se eu uso pro outro. Ainda estou testando, gente. Agora vamos abrir o último pacote, meninas. Isso daqui também eu vi algumas influencers que compraram esse conjunto. E elas falaram super bem. Então eu peguei pra mostrar pra vocês aqui do meu canal, né? As minhas seguidoras. Que vocês simplesmente merecem ver o melhor e ter o melhor desconto. É um conjunto de alfaiataria, de coletinho. Eu nem sei, gente, se esse coletinho tá na moda. Só agora que eu fui ter esse negócio. E ele é da linha French. Eu já vi várias peças lá da French. Gente, eu nunca pedi. Ó, é dessa marca aqui, ó. French. E tem várias roupinhas fofas. Estilo francesa, sabe? Então veio, gente. Ó, o colete. Nossa, o tecido. Eu acho que na Fast Fashion só o colete seria uns 150, tá? Ó, gente. O colete. Que lindo. De botões. Eu achei ainda grandinho por CP. Não sei se vai ficar bom em mim. Se vai ficar largo. Meu braço é um bracinho meio assim de salgadeira. Então não sei se vai ficar bom, né? Mas vamos provar. E veio o short também. Lembrando, gente, que esse tecido aqui, eu não tenho certeza. Mas pra mim isso daqui parece ser linho. Não. Ó, eu tô falando com esse que eu tô ruim. 85% viscose e 15% linho. Ah, então eu quase cacertei. Então tem 15% de linho nele. Ó, gente. Lindo short branco básico. Que vai dar pra usar com tudo. Atrás tem um elástico aqui, ó. E ao lado tem um zíper. O que facilita muita gente a entrar no short, né? Caso fique um pouco apertado. Muito confortável. Extremamente fresquinho. Pra usar agora no verão. Ó, tamanho P. Short eu uso tamanho M. Mas eu decidi pegar o P porque ele tem esse elástico aqui atrás, ó. Então deu certinho. Ainda bem que eu peguei o P. Não peguei o M, gente. Eu amei. Tem vários botões aqui na frente. Olha só que lindo. Bem chique, né, gente? Ó. Bem gostosinho assim, ó. Pra qualquer lugar que você quiser ir. Você já tá pronta. Bem estiloso. E o shortinho dá pra usar com tudo, né? Isso aqui também se você quiser usar uma blusinha por baixo, né? Um cropped e deixar aberto também. Fica bem bonito também. Eu acho que eu vou depois testar dessa forma. Eu achei lindo demais. O que vocês acharam? Curti. Nota 10 de 10. Porque o tecido é maravilhoso. Olha atrás, gente. Vestiu muito bem. Assim, é um pouquinho transparente, né? Mas aí é só colocar uma lingerie condizente, né? Beige. Que vai dar tudo certo. Vai ficar linda e maravilhosa. Coloquei essa rasteira que eu comprei lá na C&A. E ela é dourada. Então, assim, combina com tudo. Minha amiga, então, foi esse nosso vídeo da Xen. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se você for comprar usando o meu cupom, comenta aqui embaixo também. Me manda mensagem lá no Instagram, que eu tô por lá também. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Que é muito importante pra mim, gente. Que vocês curtam aí. Que vocês apoiem o meu trabalho. Que eu parei um pouquinho aqui pra gravar pra vocês. E experimentar todas essas peças nesse calor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.